Música Oiê, divinos e divinas! Deixa eu levantar vocês um pouquinho assim, pronto. Tudo bem com vocês? Tudo certo, hein? Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha desse que é um dos últimos lançamentos da Canexon. Faz tempo que eu não trago Canexon aqui, hein? Esse é o Canexon Nutripol Bang de Nutrição Máscara Nutritiva Condicionante de Açaí É este bonito aqui, né? Esse aqui eu encontrei num mercadinho que eu gosto de comprar todas as novidades da Canexon, que a Canexon lança É um mercadinho bem pequenininho que tem aqui perto de casa que eles trazem tudo, eu amo Então quando saiu esses lançamentos da Canexon eu não achei lugar nenhum, eu falei mas lá naquele mercadinho, lá embaixo vai ter Aí eu chamei meu marido, ele foi lá comigo e tinha O açaí e o óleo de coco que eu comprei Eu só não achei a reconstrução, mas depois eu vou voltar lá Deve dar pra chegar, tá? E assim, como vocês já sabem Esses cremes da Canexon, eles são liberados Eles não tem petrolatos, nem parafina líquida Para mim, para você, para eles Eu super amo, amo de paixão A máscara condicionante, ou seja Ela é uma máscara condicionante Então assim, ela substitui o condicionador Mas eu gosto Eu gosto sempre de dar uma condicionadinha com o meu condicionador preferido Principalmente nas pontas Dá pra deixar as pontas bem saladinhas Bem, né? A máscara condicionante nutritiva Açaí Canexon Foi desenvolvida para as adeptas Da transição capilar Eu não estou em transição Mas eu também posso usar Possui em sua fórmula Agentes nutrientes Que restauram a elasticidade dos fios Além de proteger a cutícula Dos danos causados por processos químicos E mecânicos Elimina o efeito ressecado De pontas duplas Ela é uma máscara Ela é roxinha, ó A corzinha dela é muito cheirosinha Tem um cheiro de açaí mesmo Um cheiro bem gostosinho, tá? Ela é... Mas na tampa não tem Vou pegar um pouquinho aqui da beiradinha Ela é bem leve Ela é uma máscara bem levinha, ó Tá? Bem levinha mesmo Tá? Ela não pesa nos fios, gente Ela não pesa nos fios, tá? Ela pode ser usada Tanto com máscara de três minutos Ou seja Ali no chuveiro mesmo Eu utilizei ela como uma... Como uma hidratação mais profunda Eu lavei o meu cabelo Eu lavei o meu cabelo Até com esse shampoo aqui, ó Da Seda, o Baixo Pool Que eu tô amando esse shampoo aqui Eu quero comprar o condicionador Desse aqui Que é o Seda Baixo Pool Recarga Natural Baixo Pool Que é sem silicone e sem parabéns Água de coco e água de cacto Mas eu vou fazer um outro vídeo Quando eu encontrar o condicionador Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre ele Então eu lavei o meu cabelo duas vezes com ele E vim aplicando A máscara Canechon no Tripol Né? Deixando um pouquinho a raiz de fora E vim aplicando no comprimento Até as pontas Massageando e enluvando bem As primeiras vezes que eu utilizei Eu utilizei como máscara de... Né? Como eu já falei De tratamento mais profundo Deixei 30 minutinhos Enxaguei e dei uma condicionadinha Só nas pontinhas Depois mais duas vezes Eu utilizei ela Só ali no chuveiro mesmo Lavei com... Bom, condicionador Lavei o cabelo com shampoo Apliquei a máscara Enluvei bastante Deixei prendidinho As de 3 minutos 3, 4 minutinhos Enxaguei E também dei só uma condicionadinha Nas pontas Porque eu prefiro que o meu cabelo, né? Ele tem as pontinhas um pouco nervosas Então eu dei uma condicionadinha Nas pontas E assim Das duas formas Eu amei o resultado Eu achei, claro Que ele usado como Hidratação mais profunda Aquela que você deixa de 30, 40 minutos Eu achei que... Não sei se tem a ver, gente Mas são percepções minhas Particulares, né? Eu achei que a hidratação Ela durou um pouco mais no cabelo Assim, mais tempo no cabelo Quando eu fiz o tratamento Com apenas 3 minutos Eu achei assim No dia seguinte Ele amanheceu legal Tudo acordou legal Acordou Num lugar bonitinho Mas no decorrer do dia Com sol, vento Enfim Ele deu... Ele perdeu um pouco A hidratação Ele ficou meio estranho Agora, quando eu fiz Ele... Não sei se tem a ver Mas foi o que eu percebi Agora, quando eu fiz ele Com o tratamento mais profundo De 30 minutos Eu achei que durou mais tempo Eu consegui ficar uns 2 dias Com o cabelo assim Super bonito Né? Hidratado Brilhoso No lugar Alinhadinho Eu achei que durou mais Então, assim Eu prefiro Esse canichão aqui Eu prefiro ele Com o tratamento mais profundo De 30 minutos Tá? Mas no mais Ele deixou o cabelo Bem macio Ó Com bastante brilho O cabelo ficou com bastante brilho Macio As pontinhas estão Bem hidratadinhas Seladinhas Tá precisando de um corte Mas eu não venho me falar Que eu preciso cortar o cabelo Porque eu não quero cortar o cabelo E eu não vou cortar Eu sei que ele tá precisando Tá meio sem corte Meio despontado Mas eu não quero cortar E não quero e pronto Né, ó Virar um pouquinho A parte de trás Pra vocês verem Muito brilho Tá muito macio Esse aqui já é o Day after À noite Já é o dia seguinte À noite Ou seja Eu acordei de manhã Tirei minha toca de meia Fiz uma série de coisas Cuidei da casa Tive que sair Fazer mercado Levar a Gabi na escola Buscar Voltei E o cabelo ainda tá, ó Super, super, super Hiper, mega Bonitinho Como eu já falei Ele não contém Petrolatos Tá, então assim Ele é liberado Na formulação dele Ele contém ainda O ácido cítrico Né Que até O ácido cítrico Até dá uma reforçada E dá uma ajudada Calor, gente Muito calor A minha franja tá colada Na testa Dá uma ajudada Aí Uma ajudada legal Aí é dar uma sela Deixar as pontinhas Deixar o cabelo mais seladinho Mais no lugar Né Eu vou fazer uma Uma postagem bem completa Bem mastigadinha Pra vocês lá no blog E no Instagram Então vocês fiquem de olho Aí nas minhas redes sociais No Instagram Arroba Katia Underline Divina Beleza E o blog www.divinabelezamulher.com Que voltou com força total Tá tendo postagem lá Quase todos os dias Então Corre lá Tá O link tá aqui embaixo No box de informações E é isso aí Pra o mais Eu adorei Vou usar Esse aqui Na etapa Nutrição Tá Mas o açaí Não é hidratante Sim Mas o açaí Ele também tem Propriedades nutritivas E dentro do cronograma Carnechon Ele tá encaixado Como Nutrição Tá Engraçado né E o óleo de coco Tá encaixado Como Hidratação Mas o óleo de coco Também Tem lá Suas propriedades Hidratantes Vai muito Do que o cabelo Tá precisando No momento Ele é ótimo Pra mim Na minha opinião Gente Ele é ótimo Pra usar puro Pra usar batizado Também Se você quiser colocar Um pouquinho de óleo Um pouquinho de Bepantol De mel Enfim De 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 Aveia Enfim Você pode batizar aí Da melhor forma Que você É Achar melhor Né Fica ótimo Tanto puro Como batizado Também Dá pra usar ele aí Como fundo De misturinhas Também Tá Então Canexão Açaí Bang de nutrição Amei Aprovadíssimo Como eu sempre falo Nas minhas resenhas Canexão A Canexão Mais uma vez Não me decepcionou Próxima resenha Que eu vou fazer dele Vai ser o do Óleo de coco Né Né Nutri 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 Protein Nutri Protein Nutri Óleo de coco E depois quando eu encontrar Já vou a caça Do Canexão Nutri Pou Reconstrução Não sei qual que é É açaí Óleo de coco Outro Eu não lembro o que é Mas é reconstrução Eu vou atrás dele também Tá bom E é isso aí Se gostou já sabe Dá um joinha Dá um like Ajuda o nosso canal aí Né Quanto mais joinha você der Mais o nosso canal Fica Bem aí nos rankings E mais você recebe Notificações de novos vídeos O YouTube vai entender Que você gosta Dos nossos conteúdos Que você vai gostar De receber notificações E quanto mais joinha Quanto mais interação Você tiver nos nossos vídeos Mais o YouTube vai entender Que você gosta E vai notificar você Sempre que a gente Colocar um vídeo novo Tá bom Compartir nossos vídeos Aí na sua rede social Tá bom E se não é inscrito no canal Faz favor Para de me assistir Sem ser inscrito no canal E se inscreva aqui No botãozinho vermelho Inscrever-se Tá bom Meus amores Muito obrigada Por assistir mais este vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo